Caros amigos, o canal hoje na segunda guerra mundial acabou de alcançar uma marca muito importante, 100 mil inscritos. Por isso quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês que acompanham o meu trabalho no canal, assistindo aos vídeos, deixando likes e principalmente partilhando os com os seus amigos. Quando comecei esse canal em 2015, o meu objetivo era esclarecer certos eventos da segunda guerra mundial, uma guerra que apesar de ser muito falada e comentada, é muito pouco compreendida e estudada a sério. Há muitas informações falsas que circulam nas redes sociais envolvendo esse evento e foi justamente com a intenção de reverter esse quadro que eu criei o hoje na segunda guerra mundial. Desde a sua criação eu já produzi cerca de 700 vídeos para o canal, todos eles exclusivos, integralmente dedicados a eventos diretamente relacionados com a segunda guerra mundial. Apesar da grande quantidade de vídeos já feitos, ainda há muito para se falar sobre essa guerra, por isso continuem seguindo o canal e o divulguem para os seus contatos. E como se costuma dizer no youtube, agora é rumo aos 200 mil. Mais uma vez o meu vídeo, muito obrigado e até breve!